Música Isso é o samba com o recorde Brasil Esse é o passo novo que você vai aprender Música Em cima Embaixo C2 Pute que tá Pute que tá Pute que tá Pute que tá Oi, você também vai ter que aprender Música Bundinha, pro lado Direito, esquerdo Desculpado, desculpado Desculpado, desculpado Vai, desacendo Toma a mão na cabecinha Vai, subindo Agora com a mão na cinturinha Agora, rebola Rebola é sacudinha Tchipa, tchipa, tchipa Tchipa, tchipa Tchipa, tchipa Tchipa Tchipa, 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 tchipa Obrigado.